Foi assim que o nosso amor surgiu Eu vi você, você me viu E não olhamos mais pra mais ninguém Foi assim que começamos nossa vida Eu lhe chamando de querida E você me chamando de meu bem Me lembro como se fosse agora Que eu cheguei de lá de fora Trazendo a marca de uma dor Você curou meu desencanto Compreendeu meu pranto Com verdadeiro amor Me lembro Que nós fizemos uma jura De nos amarmos com ternura E que nada devia nos separar Mas agora Vejo seus olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Falando sempre em me deixar Me lembro como se fosse agora Que eu cheguei de lá de fora Que eu cheguei de lá de fora Trazendo a marca de uma dor Você curou meu desencanto Você curou meu desencanto Compreendeu meu pranto Com verdadeiro amor Me lembro que eu cheguei de lá de fora Me lembro que nós fizemos uma jura De nos amarmos com ternura E que nada devia nos separar Mas agora Vejo seus olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Falando sempre em me deixar